Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Um homem de 49 anos que estava proibido pela justiça de se aproximar da própria mãe após denúncias de agressão foi preso ontem. Ele entrou na casa dela pedindo bênção e a vítima, de 71 anos, saiu correndo assustada. A prisão aconteceu em Lagoa da Confusão e, segundo a Polícia Civil, o suspeito violou a medida protetiva. O delegado Manuel Frota, titular da 6ª Delegacia de Atendimento à Mulher de Paraíso do Tocantins, explicou que o filho da vítima já estava sendo procurado em uma investigação sobre crimes de dano e ameaças cometidos contra a idosa. Conforme apurado, ele foi até a casa da mãe, pediu a bênção dela e entrou, descumprindo a medida. Assustada e por medo de ser agredida novamente, a idosa saiu correndo e foi pra casa de uma vizinha. A polícia, então, foi avisada do paradeiro do homem e conseguiu prendê-lo na manhã desta terça-feira, durante a ação da Operação Virtude, que tem o objetivo de combater crimes contra a pessoa idosa. Agentes da Delegacia de Polícia Civil de Lagoa da Confusão ajudaram na prisão do suposto agressor. Após prestar depoimento, o homem foi levado para a Unidade Penal Regional de Paraíso, onde aguarda a manifestação da justiça.